Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP, hoje Papo QAP número 3, estou eu aqui com o meu amigo Francisco Bochá, aí Bochá como é que está meu amigo? Estou maravilhosamente bem Ediland. Show de bola, hoje Papo QAP número 3 Bochá, patrocinado aqui pelo nosso amigo aqui, Casa do Atirador, Casa do Atirador tem tudo que você precisa, material para você da área militar, você que gosta de pesca, de caçar, tem aquelas calças táticas, você que quer ter a sua posse ou porte de arma lá também tem Bochá? Tem sim. O que tem a Casa do Atirador Bochá? Lá eles trabalham com posse, porte, CR, treinamento, para quem não conhece o tiro ou precisa do treinamento, serviço de despachante, assessoria jurídica nessa área e muito mais. Você tirou sua posse de arma, porte de arma lá também? Exatamente, em 9 meses eu tirei o CR, renovei o registro, adquiri mais uma arma e tirei o meu porte, tudo com assessoria da Casa do Atirador. Show de bola, e quem quiser entrar em contato com a Casa do Atirador faz como Bochá? Aqui na descrição vai estar o contato deles, o site lá do Instagram e o telefone de contato para entrar em contato diretamente com eles lá. Então não deixe de entrar aqui na descrição, tem Casa do Atirador para você entrar em contato com eles, tudo o que você precisa, não tem só isso também né Bochá? Eles tem aquele canivete maneiro que você me deu, acha lá na Casa do Atirador? Acha! Então vale a pena conferir, beleza? Equipamentos táticos em geral. Show de bola. Além da Casa do Atirador, quem está patrocinando aqui também, Instituto Edirland Soares Treinamentos. Você que quer crescer na área de segurança privada, desenvolver melhor o seu trabalho, ter cursos na área de segurança, cursos de especialização específica para você ter um currículo cada vez melhor, mais competitivo nessa área. Na descrição tem os links e também tem uma super promoção para você. Não tem só isso tá, eu deixei ali também alguns materiais gratuitos para você com o e-book Segurança Privada Direito. Aproveita a oportunidade hein. Bochá, leis que todo vigilante precisa conhecer. Bochá, você já se livrou de alguma enrascada por conhecer bem a lei? Sem dúvida. Você já me contou cada história né, às vezes até numa situação um policial vai falar com você de alguma forma. Sim, o profissional da área de segurança privada ele tem que saber muito bem onde que ele tá pisando, pra ele não ser dilubriado ou pressionado sem necessidade. Show de bola. Então pra você não entrar numa enrascada, segurança privada direito, leis que todo profissional de segurança precisa conhecer. Link na descrição. E vamos agora para os assuntos do Papo QAP de hoje. Show de bola. Papo QAP número 3. Bochá, primeira semana agora depois do resultado das eleições. E aí cara, como é que tá o coração, as expectativas pro futuro aí? Respirar fundo pra responder essa pergunta. É muita emoção né. Pode responder que eu acho que a gente ainda tem liberdade né. É cara, são muitas emoções aí, respeitando o direito do voto, o direito de escolha de cada profissional da área de segurança, de cada cidadão. Essa instabilidade de informações, informações da direita, informações da esquerda, tira a gente um pouco da, assim, do estado normal né. Deixa a gente confuso e preocupado. A gente vê aí alguns empresários já se posicionando a favor, outros contra. E a gente não sabe muito bem o que vem pela frente. É rapaz, é complicado né. Tá um clima meio, igual você falou, ninguém sabe o que vai acontecer. É lógico né, a gente tem que respeitar aí a opinião de quem pensou diferente, votou diferente né. Tem aqueles que escolheram um lado, queria que um ganhasse, outro ganhasse, mas faz parte da vida né cara. Olha, eu lembro muito bem que esse candidato que ganhou aí, que eu quero evitar falar o nome cara, porque eu... A gente não sabe até onde pode ir né. Eu não sei nem se pode falar o nome dele. Não deve. Porque tem gente que, pessoas na internet aí estão sendo bloqueadas aí né cara. Então eu não sei se falar o nome vai dar bloqueio e tudo mais. Mas enfim, tem gente que, hoje eu tava vendo cara, um comentário de um político bem antigo, bem experimentado. E ele tava chamando os eleitores que estão na rua lá de, como é que ele chamou cara? Ah, antidemocráticos. Ele tava metendo o pau na população que tá na rua, porque estão inconformados e é o direito deles de manifestar, certo? Sim. E ele esquece cara, eu tava olhando cara, ele esquece que esse candidato ele não conseguiu se eleger. Ele era pra senador de um estado aí. E ele não se elegeu por quê? Porque essas pessoas que ele despreza hoje, fala mal, é o que poderia votar nele que faria diferença. Então a gente tem que respeitar o momento. Por exemplo, eu, eu sempre votei no PT cara. Desde quando, meu primeiro voto foi no Lula. Meu segundo voto foi no Lula. Meu terceiro voto foi na Dilma. O quarto voto, eu votei na Dilma. E até uma vez a gente conversou, eu e Dornelas, a gente quebrou o pau na reciclagem defendendo a Dilma. Cara, só que depois eu vi as coisas assim, coisas que mudaram a minha opinião. Então da mesma forma que ele não conseguiu mudar a opinião dessas pessoas que não votaram nele, lá na frente ele pode mudar a opinião dessas pessoas. Mas se ele ficar desrespeitando as pessoas pelas opiniões, concorda? Sem dúvida. Poxa, se você não concorda comigo eu vou te banir. O governo atual sofreu oposição durante quatro anos, né? E nem por isso ele taxou como antidemocrático. Exatamente. Então eu acho que tem que partir das autoridades que estão lá em cima, um respeito mais com as pessoas aqui, com a população. Sim. Não é porque... É um direito constitucional de se manifestar, desde que não fira o direito do coletivo, né? É, as pessoas mudam de opinião, né? Igual eu falei, eu votei quatro vezes no PT, mas teve uma vez que eu resolvi não votar mais. Mas aí, ele teve a oportunidade de novo aí. Ele tem a oportunidade agora de mudar a minha opinião de novo. Mas não é metendo o pau, falando mal, xingando as pessoas, que você vai melhorar nada, né? É, falando sobre política, eu vi um depoimento do Barack Obama, quando ele passou o governo, e ele falou que ele diferia do atual presidente, né? E que ele botou em tópicos o que ele não concordava, e ele intercedeu pelo que ele concordava, mas ele terminou a fala dele falando, eu abençoo o seu governo e desejo para o bem da nação que você faça o seu melhor. É isso que a gente espera, né? A gente tem aí um legado não muito positivo do PT, né? De escândalos, de corrupção e tudo, onde o presidente eleito foi protagonista de algumas situações, porém, ele está em liberdade, está elegível. Então, assim, foi eleito. Foi eleito. As circunstâncias disso, existe muita polêmica aí na mídia, né? Você falou uma coisa interessante do Barack Obama aí, que ele respeita o novo presidente que entrou e tudo mais. Eu acho que o espírito é esse. Sim. Mas eu acho também que a revolta não é se A ou B ganhou. A revolta é alguém que estava inelegível, que, se você olhar, né? Teve vários processos e tudo mais, e, de repente, você via toda a máquina pública correndo atrás de mudar tudo, né? Sim. Entendimentos de segunda instância sendo mudados. Depois, coisas que não aconteciam, começaram a acontecer. Então, assim, você vê um movimento grande para beneficiar um, talvez. Aí o pessoal, não, estou revoltado porque o Bolsonaro perdeu. Eu não vejo assim, não. Também não. Na verdade, é o seguinte, o Bolsonaro, Bolsonaro, ele fala muita coisa que eu não concordo. Os posicionamentos dele sobre as coisas, para mim, é um tanto quanto equivocado. Eu concordo com você. A pauta do governo dele tem mais a ver com os meus interesses pessoais e profissionais, né? Por isso, eu votei nele. Se eu for votar pela pessoa, eu vou votar em quem? Exatamente. Eu vi uma mulher, até respeito muito ela, porque é da área de ensinar as pessoas a economizar, investir e tudo mais. Uma pessoa muito inteligente. E ela falou, poxa, vou escolher um cara que trabalha quatro horas por dia, fica andando de jet ski, andando de moto. Cara, tem que ler aquele livro, Trabalho Quatro Horas Por Dia. Não sei se você já ouviu falar. Não importa a quantidade que você trabalha, cara. Não importa se você está sendo... Tanto que você produz, né? É, produtivo. A equipe dele, maravilhosa. A equipe dele, cara. Pô, cara, a equipe de ministros ali, praticamente todos que se propuseram a ser candidato foram eleitos, né? A gente tinha o Paulo Guedes, né? Que é o ministro da Fazenda aí, que agora, essa semana agora eu vi anunciando aí que possivelmente vai ser o Haddad. Possivelmente. Está uma briga ali, né? Poxa, tem vídeo dele falando que ele não entende nada de economia, que ele estudou dois meses de economia, que ele colou lá na faculdade. Então a gente está aí nesse mês aí. Mas vamos orar para que dê certo, né? Isso aí. Vamos orar. Hoje, que é o dia da gravação dessa live, desse podcast, tem muita coisa acontecendo, cara. Inclusive, nesse momento, lógico, quando você for ver esse vídeo, já vai ter passado, você vai achar que está desatualizado. Nesse momento agora, a qualquer momento, um relatório aí vai ser apresentado. Enfim, assunto muito polêmico. Mas, e aí, Bocha, você acha que interfere alguma coisa na área de segurança privada, essa mudança aí? Eu acredito que sim, dependendo de como vai ficar a situação financeira no país. Porque se mexe no financeiro, mexe na prestação de serviço, interfere nos aumentos salariais, nos acordos sindicais, e é uma reação em cadeia, né, Ediland? Rapaz, e você falou uma coisa que é verdade, né? Eu passei agora em frente à empresa de ônibus, eu vi vários carros de sindicato, um movimento ali, que estava meio que apagado, começando tudo de novo, né, cara? É, cara, parece um... Um remember aí de... Um déjà vu. Um déjà vu. Isso não... Nada contra o sindicato. Inclusive, nós vamos trazer aqui, sindicalistas, que o convite vai ser feito, né? Sim. Para a gente debater, nada contra o sindicato. Eu falo que, de repente, você começa a ver uns movimentos voltando, e tudo mais, né? É, e vai vir aí a famosa taxa sindical. Sim. É um assunto legal para a gente poder debater sobre isso aí, né, cara? Sim. É, eu particularmente tenho dúvida do que é feito com a taxa sindical, e o que... E como a gente pode consultar isso no sindicato ali, dos vigilantes, ou qualquer outro sindicato, né? Eu tenho duas experiências com imposto sindical. A primeira, lá atrás, quando, né, começou aquele movimento, que teve uma paralisação, lá no centro de Vitória, não sei se você já estava na área nessa época. Eu lembro. Bala de borracha e tudo mais. Isso. Quebraram o braço do vigilante lá, e tudo mais. Enfim. É... Foi o BME, né? O câncer. O batalheiro de missões especiais. Quebrou o braço do vigilante, que trabalhava com a gente lá, ficou afastado o tempo. E... Eu lembro que, né, conseguiu um aumento legal, todo mundo feliz com o sindicato. De repente, esse sindicato, ele conseguiu, entre aspas, um plano de saúde, que não era um plano de saúde, que descontava 30 reais por mês. 15 reais, o odontológico, 15 reais, um cardiologista, que era duas cidades distante da minha, ou seja, eu tinha que passar entre duas cidades. Meu Deus. Lá em Vila Velha. Então, para mim, chegar em Vila Velha, eu tenho que passar por Vitória. Certo? Não tem um trajeto direto de onde eu moro até Vila Velha. E era uma fila enorme para você conseguir agendar com esse cardiologista. E quando você ia, chegava lá, a fila era imensa para atendimento. Não, a fila que eu falo é de agendamento. Sim, e lá também. É, não sei por que eu não fui. Nunca foi? Nunca fui. Mas aí me deu uma revolta, por quê? Poxa, eu tinha vinte e poucos anos mesmo, eu quero saber de cardiologista. Coração bomba, né? Hoje eu uso bastante, né? Mas todo ano eu vou no cardiologista. Aí, aquilo me deu uma revolta, cara. Porque era trinta reais por mês que eu estava pagando de algo que eu não ia usar. E aí eu cheguei a uma conclusão seguinte, nunca nós vamos ter um plano de saúde. Acredito que hoje vigilante tem, né? Tem. Tem. Na nossa época não tinha. Até o sair não tinha. Eu pensei, raciocinei, nunca nós vamos ter um plano de saúde, porque o sindicato está ganhando com a minha falta de plano de saúde. Não estou falando de nada agora não, tá, gente? Não estou fazendo a denúncia. Isso tem quantos anos isso? Isso tem mais de dez anos. Muito mais de dez anos? Não, não sei se foi dez anos não, cara. Eu não lembro. É, tem mais de dez anos. Tem mais de dez anos. Foi 2008 por aí. Isso. 2008. 2008 pra cada quantos anos? Eu sou de... Eu sou de... 14 anos. E aí eu cheguei a... 14 anos? É. É. Isso aí. Beleza. Tem calculadora aqui, tá? Faz a conta aí, pessoal. E aí eu cheguei à conclusão que nós nunca íamos ter um plano de saúde porque o sindicato estava ganhando dinheiro com a nossa falta de plano de saúde. É tudo jogo de interesse, cara. E aí, cara, eu fiquei muito revoltado porque aquele sindicato ali eu gostava dos caras. E eu fui lá pra me desfiliar. Aí quando eu cheguei lá o cara me viu porque eles usavam o meu blog que eu anunciava lá os movimentos que ia ter. Ele, não, cara, você não pode sair não. Faz isso. Vamos fazer o seguinte. tira, só tira o plano e mantém afiliado aqui no sindicato. Eu falei, meu amigo, como é que eu vou estar afiliado a um sindicato? Nós nunca vamos ter um plano de saúde porque vocês estão ganhando dinheiro com a nossa falta de plano de saúde. Porque ele podia pegar essa taxa aí e transformar no plano de saúde. não, eu não lembro o que ele falou mas lamentaram muito pediram muito pra me ficar continuar porque o blog vigilante que a AP tava bombando, cara. Eu peguei isso aí. Essa foi minha primeira experiência com o sindicato. Certo? A minha segunda experiência com o sindicato. Olha que isso é muito interessante. Eu estava trabalhando na guarita da empresa de transporte de valores três horas da manhã quatro horas da manhã não lembro mas era de madrugada ainda tava escuro. Alguém tocou o interfone. Eu falei, caramba, cara. Uma hora dessa. Aí o cara chegou, hein? Aqui é fulano a gente é do sindicato beleza? Tô te comunicando que ninguém vai entrar ninguém vai sair. Nós vamos fazer uma manifestação aqui porque teve uma denúncia que os vigilantes não estão recebendo as extras deles. Aí eu falei, beleza. Aí fui e chamei o volante o vigilante que dá apoio e o cara, não, eu conheço os caras do sindicato mesmo. Então, eles vão fazer um movimento aí tá tranquilo. Beleza, os caras trancaram a porta da empresa. Ninguém entrava e ninguém saía. Botou um caminhão lá na entrada ali e ninguém entrava e ninguém saía. E fez um movimento lá e lá fora o gerente já de manhã cedo, né? Ligando, eles deixaram eu sair porque eu tinha trabalhado a noite toda. Deixou eu trocar o plantão porque é... Se o sindicato te deixasse em cárcere privado a você trabalhador que te representa não seria coerente. Deixaram trocar o plantão porque quem tava querendo trabalhar tava lá fora e eu queria ir embora. Só que eu fui lá pra fora e fiquei com eles lá. E eu fiquei, pô, admirado. Falei, caraca, mano. Os caras vieram aqui, velho, fechar a empresa e correndo atrás porque os vigilantes não receberam a extra. Isso era um transporte de valores. Era um sindicato diferente. Na época, ainda é. Mas você sabe me dizer se eles notificaram judicialmente ou extrajudicialmente a empresa antes de fazer essa ação? Por trás eu não sei de nada. Mas aquilo que eles fizeram ganhou um conceito tão grande comigo que os caras do sindicato estavam lá de fora e eu cheguei, irmão, como é que eu faço pra me filiar ao sindicato de vocês? Não, fulano, vem cá. É só você preencher aqui, ó. Ah, fui preencher e me filiei ao sindicato porque eu senti que eu estava sendo representado por eles. porque os caras saíram de madrugada, mano. Os caras saíram de madrugada, fecharam a empresa, compraram uma briga ali que até mesmo poderia ser judicial depois. Sim. Mas aquilo deu uma moral tão grande pra mim que eu falei cara, eu me sinto representado por esses caras. Olha como é que é um contraste tão grande. E aí eu peguei e me filiei a esse sindicato porque eu senti fé no sindicato. Então o problema não é o sindicato. Não é o sindicato em si. É quem nos representa lá dentro do sindicato, né? Quem está lá no sindicato. E lógico que essas coisas podem mudar também. O sindicato pode começar bem e vir a ser ruim ou ele pode começar ruim e vir a ser bom. Toda instituição, né, Ediland? Sim. Então assim, a gente perguntou, eu perguntei a você se você acha que vai mudar alguma coisa. Cara, realmente o futuro é incerto aí pra todo mundo, né, cara? Eu vi lá a queda da bolsa lá de da Petrobras. Petrobras. Tem um cara aqui de SPEN que foi aqui. Pô, aí eles falam, eles falaram que ia diminuir os dividendos. o cara tá com o dinheiro dele ali em ações pra ganhar dividendos. Aí você fala que vai diminuir. Você vai fazer o quê? Vai vender as ações, né? Então assim, são muitas ações precipitadas que lá na frente todos vão sofrer as consequências. Aumento do preço da gasolina, aumento de várias coisas. Então isso afeta todo mundo. Fora os aportes financeiros aí, né? Poxa, então com essa mudança aí, cara, você que é um cara aí que tem o seu porte de arma. É certo que o futuro é incerto, né, cara? Mas o que você acha com essa nova... Os novos deputados e senadores que entraram, né? O pessoal mais pra direita. Você acha que a gente tem uma chance vigilante de chegar a ter o porte de arma por lei? Por lei. Que a gente teve pro decreto, derrubaram o decreto, né? Agora por lei, você acha que é possível? Um projeto de lei 2712 barra 2021 do delegado Antônio Furtado que está em discussão isso, que a segurança privada é a extensão da segurança pública auxiliando, né? E que o vigilante tenha a aptidão, o treinamento, os requisitos básicos pra poder portar uma arma durante o serviço e incorre em uma justa no risco eminente ali perante a criminalidade. E isso está bem fundamentado, é uma PEC que está em discussão, mas só que o mandato do cara está acabando, né? Sim. E aí... Ganhou? Não, ainda está em discussão, eles estão correndo com isso e tudo. Foi no dia 8, no mês 8, eles tiveram a primeira reunião, aí agora com as eleições deu uma parada, mas eu falei, esse delegado aí não ganhou a reeleição? Não. Esse é o problema. Mas enfim, cara, eu acho que, você sabe que o vigilante, pra ele ter o porte de armas, ele só precisa de alguém lá dentro que converse, que o parlamentar ele tem essa função de falar, né? Sim. O nome de parlamentar vem de parlar, falar. Alguém que leve isso lá pra dentro, porque hoje nós não temos representantes. Não temos, temos um representante. Tem da segurança pública, né? Entraram vários. Não, eu falo vigilante. Vigilante patrimonial não tem. Não tem um representante lá dentro. Poderíamos ter algum representante. Se não tem um representante, podemos ter algum parceiro. Inclusive, a gente vai abrir aqui a oportunidade, de repente, vir algum deputado aqui conversar com a gente. O vigilante que a gente teve lá, que é do atual partido do presidente eleito, não fez nada pela categoria nesse sentido. Não, ele é deputado estadual também, distrital, na verdade, né? É. Já foi, mas nada. Nada. Nesse sentido, nada, e acredito que ele também não quer, não queira, né? Mas, gente, o que precisa pra gente ter o porte de arma é ter alguém que leve lá pra dentro e explique. Ei, você sabia que o vigilante, ele trabalha o dia todo armado, ele pode ficar dentro de uma agência bancária armado, onde entra pessoas, famílias. Fazer segurança pessoal, transporte valores. Ele faz segurança pessoal. Tem que explicar passo a passo o que é isso, né? O que é segurança pessoal? O que é transporte de valores? O que é escola armada? Você pode contratar ele pra levar a sua filha na escola, levar e trazer ele armado pra proteger ela, mas ele não pode proteger a família dele. Inclusive, tem um filme lá falando sobre escolta armada, né? Que mostra exatamente a realidade do vigilante, a vulnerabilidade dele, né? Sim, mas você tá entendendo o raciocínio? Tô entendendo. Veja bem, aí a pessoa fala, não, cara, isso é um absurdo. Presta atenção, você pode contratar um vigilante e ele armado com uma pistola, ele pode levar a sua filha na escola. Você quer proteger a sua filha e você tá com medo, você tem dinheiro, você quer ter alguém armado, protegendo ela 24 horas, você pode contratar ele, ele vai levar a sua filha na escola, vai trazer, vai proteger ela. Quando ele vai embora do serviço, ele não pode proteger nem ele, nem a família dele. Acabou. Qualquer um, lá dentro. É efetiva a necessidade dele, ele vira um alvo fácil. Sim, mas o problema disso é levar isso lá pra dentro, porque qualquer deputado que você falar isso lá, o cara fala assim, não, mas isso é um absurdo, não faz sentido. Aí fica a fato, você fala assim, não faz sentido a gente liberar o porte de arma pra esse pessoal? Vamos discutir, vamos ver como vai ser a melhor forma pra levar o porte de arma pra esses profissionais. Ou pode ser que proíba de vez. Porque, cara, ó, fazendo a sementinha do mal, ou pode ser que tirar a arma do vigilante, então. Não, não faz sentido, precisa do vigilante. Lógico que precisa. Porque não dá conta, eles sabem disso. Você tá entendendo? Mas agora, por que a gente não tem ninguém que fale isso pra nós? Porque quando você vota no policial, e nada contra, os caras tem a agenda deles, cara, eles tem as prioridades deles. Tem as pautas deles, as demandas. Que não são poucas. Você tá entendendo? O cara representa ali toda uma categoria que espera muita coisa deles. Então, a gente tem que ter alguém que represente a gente. Enquanto a gente não mudar esse pensamento, né, e eu não sou candidato a nada, nunca fui, nunca vou ser. Mas, esse ano a gente teve lá no estado de São Paulo, por exemplo, o Luiz Costa, o Ivanildo Santos, entendeu? Que a gente poderia ter votado melhor e colocado eles lá. Então, precisa agora um amadurecimento dos profissionais e lembrar que tem que colocar alguém lá dentro. Entendeu? O policial, que eu falei, ele tem a pauta deles e as prioridades deles que não são poucas. Mas é muito fácil, mano, se você chegar bem argumentado e conversar, porque tudo isso pra você conseguir votos pra um projeto de lei desse, pra dar pós-di-água pro vigilante, você tem que conversar com todo mundo, cara, explicar, entendeu? A necessidade do vigilante. Mas eu acho que a categoria tem que amadurecer muito antes disso. Em que é o sentido? Porque você vai assistir uma reciclagem, tem vigilante que tem preconceito com a própria profissão. Ah, isso aí são os perdidos na área de segurança, você falou isso, né, cara? Entendeu? Tem preconceito com a própria profissão. Ah, eu sou vigilante, que não sei o que e tal. Cara, você é vigilante hoje, mas o que você está fazendo pra mudar a sua realidade? É verdade. O vigilante, cara, ele tem que ter orgulho da profissão dele. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, porque é o que me deu tudo que eu tenho hoje. Sem dúvida. Primeiro Deus, depois a profissão que eu escolhi trabalhar. Mas tem muita gente perdida na área de segurança privada, cara, eu era fera, eu era especialista em minerar esses caras na entrevista, tá? Eu lembro que eu chegava, o cara chegava lá, porque às vezes o cara chega assim, cara, eu sempre falo, o vigilante está reclamando que ele ganha pouco, eu falo, estão de olho na sua bocada, e cara, fica esperto, porque o que tem de gente lá fora, não estou falando que ganha bem não, cara, porque, cara, a gente nunca está satisfeito do que a gente tem, a gente sempre vai querer ganhar mais. Isso é verdade. Sério, a gente sempre vai querer ganhar mais, então o ser humano ele sempre vai estar reclamando. Eu lembro que eu cheguei num cliente, e chegava nesse cliente que você conhece muito bem, tinha café da manhã, cara, pãozinho, café com leite, uma delícia. E aí eu pensei assim, não, cara, eu analisando ali, a gente sentava para comer, né, ficava vendo. Que postão, né? Aí eu pensava assim, cara, não é possível, vai ter alguém reclamar disso. Aí sentava alguém lá, aí não aguenta mais esse pão com manteiga, pão ruim. Eu falei, caraca, cara, o cara está comendo aqui de graça, tem um café da manhã. Cara, eu tive um cliente que não cobrava o almoço do vigilante e ainda dava o ticket. Sextas-feiras, o cara tinha direito a dois cardápios, um mais pesado, com batata frita e outros tipos de carne e refrigerante, Sexta-feira. Caramba. E aí tinha vigilante que achava pesado, ah, é pesado, eu quero um postinho, eu quero um posto mais tranquilo, aqui tem muito procedimento, aqui é muito exigido. As pessoas que estavam reclamando do pão e do café, daquele café da manhã ali, não era nem vigilante não, mas eu estava avaliando o ser humano. Falei, caramba, cara, vai ter alguém que vai reclamar disso aqui. E não é possível. Você fala, não, não é possível, alguém vai reclamar. Não é possível, cara. Você está comendo aqui de graça, ganha, o cliente dá, né? A forma da gente encarar as coisas faz a diferença na nossa vida nas tomadas de decisão. Inclusive, da forma que a gente é percebido pelo outro, pela liderança da empresa. Esse cara aí, ele encara as coisas de uma forma positiva, é um cara proativo, é um cara que está sempre à disposição, é um cara que sabe se posicionar, é um cara interessado, é um cara comprometido com a missão. Agora, esse aqui não. Esse aqui entra calado, sai calado, a oportunidade que tem reclama, pô. Por isso que eu vi esses dias, alguém, não sei se foi um filósofo, alguém falou que a pessoa que não sofre, ela não cresce na vida. Porque, só dá valor às pequenas coisas, se você, uma vez, você passou, vamos falar, o cara que reclama de comida, talvez ele nunca passou uma necessidade na vida, talvez ele nunca, a necessidade que eu falo não é passar fome, mas talvez, querer comer algo, não teve uma privação, né? Eu lembro quando era criança, e a gente passou por um momento difícil, e eu via meus colegas toda tarde, eles comiam pão, e eu não tinha pão para comer. E aí, minha mãe fazia um bolinho, alguma coisa ali, o que tinha, para a gente encher a barriga. Então, quando eu tenho um pão, cara, eu não consigo reclamar do pão, velho. Então, assim, às vezes a pessoa não dá valor. Então, por isso que eu falo, eu era fera para... Dê valor àquilo que você tem, lute por aquilo que você quer. Exato. Eu era fera para eliminar esses perdidos na área de segurança privada, por quê? Eu falo, o cara reclama, né? Então, dê valor que você tem. Aí o cara chegava lá e falava assim, é, tô aqui, né? Tá bom, né? É. Dê valor que você tem, sabe por quê? Porque você sempre vai reclamar. Sempre. Se você ganhar 10 mil reais por mês, você vai reclamar. Entendeu? Então, eu não tô falando que o vigilante ganha bem, eu tô falando, dê valor que você tem. Independente, quanto mais você ganha, mais contato com pessoas que ganham mais que você, você vai ter. O cara chegava na entrevista e eu queria eliminar os os perebas. querer eliminar aqueles caras que tão perdidos na área de segurança. Sabe? Aquele cara que fica assim, hein, paga quanto lá? Trabalha um dia sim, um dia não só? Como é que eu faço pra entrar nisso aí? Ah, tem que fazer um curso. O cara vai lá e faz um curso. O cara não se preocupava, né, Ediland? Tipo assim, como é que funciona a empresa? Como é que é a parte operacional? A parte difícil, ele não se preocupa. E é na entrevista que eu eliminava esses caras. Por quê? Poxa, aí chega na hora e é ruim pro seu vigilante que é bom e pra você, porque ele vai dar trabalho. Eu chegava assim e falava, meu amigo, é o seguinte, ó, o posto podia ser qualquer horário, podia ser a noite. Eu pegava o pior horário, a pior escala que eu imaginava que fosse. Chegava, às vezes o posto era pra noite, chegava pra ele. Amigo, é o seguinte, a vaga que eu tenho é de segunda a sábado das 15h às 23h30. Tá bom pra você? Aí o cara fala assim, mas não tem, não é um dia sim, um dia não, não? Não tem dia nenhum. Tchau. Esse aqui eu já eliminava. Aí, chegava, o outro já, já chegava e falava assim aqui, imagina que você tá na frente de loja de um grande supermercado e o monitoramento que são os seus olhos acompanham tudo que se passa dentro do supermercado. Ele vê alguém pegando uma garrafa de uísque e colocando debaixo da bermuda, debaixo da camisa. Ele chega pra você e fala, Alfa 1, copie esse QRA aí com a camisa do Vasco. Vou falar do Flamengo não. Copie esse QRA com a camisa do Vasco aí que ele acabou de colocar uma garrafa de uísque debaixo da camisa. Pode abordar que é certo. E na hora que ele passar, você vai ter que se colocar depois da porta do supermercado e abordar ele. Isso seria problema pra você? Aí tinha uns que falavam assim, é, mas eu vou ter que eu vou ter que fazer sozinho? Falei, é, sozinho. Caramba, não, não, beleza. Falei, não, tchau. Já tinha tirado. Aí chegava outro assim, mas não tem um postinho melhor não? Já eliminava. Aí tinha aqueles que falavam assim, claro, ué, é minha profissão. Tá tranquilo. Isso é tranquilo, isso é normal, faço sim. Aí já ganhava vaga. Aí chegava pra ele, ó, seu posto é tal, tal. Ué, mas não era de segunda a sábado? Não, é 12h36, eu queria testar você. O cara, caramba, cara, passei nessa. Então você elimina esses caras que estão perdidos na área de segurança. Vou anotar essa aqui. Gostou dessa aí? Gostei. Eu usava direto, cara. Porque se você, eu assim, isso eu fui fazendo de acordo que eu ia quebrando a cara. Olhava pro cara, pro padrão, hein? Aí chegava alguém falando, hein, o cara não quis abordar não. Agora eu vou te falar um assunto aqui interessante que tem tudo a ver com isso. Aí o cara entra na empresa, certo? Aí ele se dedica, passa da experiência. Aí ele continua trabalhando, fazendo o trabalho dele ali e tal. Tem cara que é mediano, tem cara que é nota 10, tem cara que é fraco, mas é esforçado. E a gente vai gerindo essas pessoas. E aí o cara começa a buscar crescimento. Sim. E aí ele começa a te cobrar feedback. E aí? O cara fica te cobrando? Fica cobrando. E aí? E aí, eu fui bem? E aí, eu estou bem? Está legal? Eu lembro do churrasco que a gente foi e o cara chegou pro gerente e falou, E aí, o que você achou de mim quando eu entrei? O gerente ficou todo sem graça. Não, legal, gostei de você. Gente, você foi na festa de empresa, não bebe não. Não beba. Não deve beber. Bochá, você lembra? Eu ia nas festas, eu não bebia, eu me divertia, né, cara? Cara, só ria. Eu só ria de todo mundo. Era cachorro lambendo a boca de bebo na calçada. É diretor brigando com o supervisor por causa de uma cachaça. Bebeu a cachaça toda. Eu falei pra você dar o gole. Cara, não beba. Quer se divertir? Vai em festa, final de ano, não beba, porque os caras vão ficar bêbados, você vai lembrar depois, você vai rir pra caramba, cara. É. Mas vou achar feedback, o cara quer feedback, me diz uma coisa. O cara faz pra crescer na empresa, cara. Eu acho que a cultura de feedback, ela é importante pra gestão. Eu gosto de dar feedback. Eu gosto também. é importante você deixar você deixar o seu colaborador sabendo que ele tá no caminho certo. Sim, isso é importante. Só que o cara, quando tem um outro lado do feedback também. É você saber passar e como o cara vai receber. Sim. Tem cara que quer crescer, que recebe um feedback que não é o que ele espera, e ele fica frustrado e desmotiva. Ele não pega aquilo como uma oportunidade, e fala, opa, o cara tá me dando a fórmula pro crescimento falando onde eu preciso melhorar. Eu vou refletir sobre isso que ele tá me falando aqui e vou me esforçar e vou mostrar pra ele que eu sou competente e que eu tenho capacidade. Eu tive um caso recentemente sobre minha gestão que o cara era galanteador. É mesmo? O cara era um Don Juan. Don Juan. Olha o batendo madeira aqui. Don Juan de Marco. Entendeu? Num galanteador, um cara muito amável com as meninas. Mas pegava geral? Nada. Feio. Só que dava dó. Como é que eu não entendi? Ele achava que ele era galanteador ou era simpático? Não, ele era galanteador. Cantava e falava e tal. Só não pegava ninguém. Não pegava ninguém. Entrando nesse detalhe, não. Aí recebi uma reclamação que ele tava tendo uma importunação com as colaboradoras de uma determinada filial. Então, peraí. Já tinha gente reclamando do comportamento dele. Já tinha reclamando. Mais de uma pessoa. Não, porque tem um cara que é Don Juan e ele pega geral e ninguém reclama. E ninguém reclama. Não, porque ele é malandro. Sim. Ele sabe chegar, ele sabe aonde chegar. Ele sabe fazer o negócio ali. Ele sabe se ele pode chegar. Sabe o limite. E tem um cara que é sem noção, né? Ele vai aos poucos ali, a pessoa deu a abertura, ele vai. Esse não, eu já chegava com o pé no peito. Meu Deus. Aí, ó, você tá sendo transferido da loja, você tá tomando uma advertência. e esse cara sempre falava que queria ser encarregado. Quero ser encarregado, quero ser líder na empresa, quero crescer. Eu acho que ele pensava assim, eu quero pegar mais. Eu quero ter a possibilidade de pegar todo mundo que eu quiser, né? Se eu for chefe um dia, quem sabe? Não, sacanagem. Ele não pensava isso. Não, mas... Mas são duas coisas diferentes. Talvez ele tava pensando nisso, né? Poxa, vou ter mais oportunidade. Dá pra pegar mais. Ah, vai saber. Mas se ele estava, ele estava equivocado. E aí eu fui e falei com ele, ó, você tá tomando advertência? Na verdade eu não, o líder é direto dele. E você tá sendo transferido de loja, porque ficou insustentável o seu posicionamento aqui. Beleza? Beleza. Foi pra outra loja, passou quatro meses, passou cinco meses, passou seis meses. Ele me encontrou lá. E aí, chefe? Beleza? Pô, fiquei sabendo que tem umas vagas aí, e tal, que não sei o quê, papapá, papapá. O que que eu faço pra... Falei, cara, o negócio é o seguinte, tem um processo pra você crescer dentro da empresa. Você tem que se cadastrar na vaga lá. Quando você se cadastrar na vaga, você vai fazer o teste com o RH. Sim. Você tendo os requisitos, vai vir pra mim. É um feedback que você tá dando pra ele, né? É, vai vir pra mim. Quando vier pra mim, que é um direito seu se inscrever na vaga, eu vou reprovar você nesse momento. Não, pô, por que que você vai fazer isso? Eu vou fazer porque você tá sob a observação. Você teve um evento lá, em tal lugar, assim, assim, que você tá cantando as meninas demais, que você tá sendo inconveniente, que você não tá... As pessoas esquecem que é o seguinte, a empresa entrega uma missão pra ela. Ó, você tá entrando agora na base da empresa. A sua missão é essa aqui. Aí você recebe a missão. Você tem que pegar aquela missão e fazer aquela missão o melhor possível nas condições que você tem e mostrar pra empresa que você tem potencial pra crescer. O melhor possível nas condições que você tem. Para a Fresenana. Enquanto você não tem condições de fazer o melhor. Exatamente. E aí, mostrar pra empresa que você faz aquilo que você é caprichoso com as missões que a empresa te atribuiu e que você tem potenciais e que você tem qualidades. E eu acho que se você deu esse feedback pra ele é porque ele tinha oportunidade, né? Sim. Aí eu falei com ele. se você mudar esse comportamento lá atrás o seu líder conversou com você e você continuou fazendo a mesma coisa. Que bom que eu te encontrei porque eu tenho uma reclamação igual hoje de você. Sério? Quem? Quem não interessa? Interessa que teve. E eu tô te dando mais uma advertência. E você zerou o seu processo de crescimento dentro da empresa. Você não mudou. Então, isso é um exemplo que às vezes as pessoas recebem o feedback do seu líder e ficam tristes. Não fique triste. Não fique chateado. Se o feedback não é aquilo que você gostaria. Pegue aquilo, reflita, lógico, você vai ter aquele momento de baixo astral ali, vai ficar triste porque você se decepcionou ou você se você acha que ele está equivocado tente mostrar ele pra eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Tive um gerente contemporâneo. E aí ele tinha uma forma de contabilizar e pontuar a supervisão. Muito boa, por sinal. E aí ele me chamou pra dar um feedback que não foi legal. Eu fiquei em último posicionado. Ele fazia as medições. Fazia as medições e tal. E ele tomava as decisões. Exatamente. Pontualidade no entrega do relatório de visita. Pontualidade no entrega de cartão de ponto. Alguns pontos que ele elencou ali eu realmente precisava melhorar. Outros pontos que eu vi que ele estava equivocado eu falei com ele assim olha, eu gostaria que você tirasse um tempo e fizesse dois plantões comigo que eu vou te levar e te mostrar quais são as dificuldades e as particularidades da minha área. Isso é válido. Entendeu? Ele por quê? Mostrar o outro ponto de vista, né? Exatamente. Porque ó, isso aqui realmente eu tenho dificuldade mesmo. Igual a gente já falou aqui em outro podcast que recolher cartão de ponto pra mim eu aprendi com os colegas. Sim. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui não é da forma que você está falando não. E quando eu levei ele pra rua e ele viu ele até ajustou alguma coisa lá na forma de medição. Entendeu? porque as áreas se comportam de forma diferente. Ele compreendeu a sua dificuldade. Ele compreendeu e adequou pra ficar uma forma justa. E aí ele viu que o feedback que ele estava dando eu dei outro feedback pra ele. Agora, se você também não tem essa capacidade de absorção do feedback e de argumentação você tem que pensar nisso. Olha, obrigado pelo que você está falando vou refletir sobre o que você está me dizendo e vou buscar melhorar. Cara, mas o que você fez com esse funcionário seu você foi muito gente boa com ele porque tem gestor que não faz isso. Gestor já descarta o cara. Já vai falar Ih, rapaz, caramba. Faz o seguinte, se inscreve lá que aí vai ser avaliado por um conselho e o conselho vai avaliar. E o conselho é ele. Ah, não. O líder não pode ser eximido da responsabilidade nem do ônus e nem do bônus. Quando você promove alguém você quer ser reconhecido pela pessoa que você que fez a promoção e quando você cortou você tem que bater no peito e falar ah, eu não te promovi. Exatamente. Por isso, por isso, por isso, por isso. Mas você mostrou pra ele o caminho que ele deveria seguir pra ele conseguir o objetivo que ele queria. Sim, aí o que que aconteceu? Ele me passou uma mensagem do WhatsApp inconformado. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? O outro? Se você quiser conversar quando eu retornar das minhas férias podemos conversar. Respondi o WhatsApp das minhas férias. Nem voltei das férias o cara pediu conta. Uai. Revoltado. Vai com Deus, cara. Deus te abençoe porque o que ele não observou é que a gente tava sendo franco sincero jogando limpo. E eu vi que você tava mostrando pra ele o que ele deveria fazer pra conseguir aquilo que ele queria. Cara, não existe perdido na empresa. Não existe negócio de aqui eu não vou ter mais oportunidade. É. Desde quando eu acompanhei que você lê muito bem que era vigilante seu. O vigilante estava pronto pra tomar uma justa causa. Ele tinha tomado advertência, suspensão de três dias, suspensão de cinco dias, suspensão de sete dias. A próxima era a JTAC. A próxima era a justa causa. E todo mundo tinha a ordem já que quem passasse lá ele foi colocar na guarida da empresa. Quem passasse lá e pegasse ele fora da guarida ou escorado. É. Alguma coisa que depois contra ele era pra dar a justa causa nele. Esse cara conseguiu reverter e ser promovido pra inspetor. E se tornar um líder. E se tornar um líder. O cara que era problema na empresa ele ia ser um inspetor. Comandar uma equipe. Então pode ser que o quem queira pode mudar, né? Pode ser que o vigilante também se encontre com um líder despreparado. Aham. É um momento de crescimento também. Eu já tive líder despreparado, Ediland. E aí o que que eu ficava observando? Cara o que que esse cara tá fazendo assim? Um cara que prometia promoção ficava te botando cabresta ali te prometendo ó vou te promover, hein? Chegar no final do ano surgiu uma vaguinha é sua, hein? Guique, não sei o que. Cara isso é a pior coisa do mundo criar expectativa nas pessoas. Vou te trazer pra trabalhar comigo, hein? Ó você é meu você é meu peixe. Você é meu e ninguém toca. Não ninguém vai mexer. aí daqui a pouco promover o outro lá aí eu poxa eu acho que mais é a pessoa do que o líder porque por exemplo esse vigilante era caso perdido cara quem imaginaria que alguém que estava pronto pra tomar a justa causa ia virar espetor dessa mesma empresa que estava pronto pra mandar embora? Ele mudou ele decidiu exatamente porque se o líder for ruim eu até falei isso de cara que você tem que estar preparado pra esse mercado e preparado que eu falo é preparado mesmo estudar se qualificar estar disponível ter disponibilidade ter poder de adaptação porque quem estuda ele pode escolher ontem mesmo eu fiz uma uma live aqui né eu tava lembrando entrou em contato comigo um vigilante que é o Matheus esse o Matheus ele começou a fazer o curso de vigilante naquele período onde teve que fechar tudo então no meio do curso dele fechou a escola aí ele em casa ele falou assim poxa cara eu vou ficar parado não vou fazer os cursos do Edirland aí ele foi e fez meu curso de supervisor curso de liderança curso de plantonista de escola de escola armada não esse é nem discurso cara aí ele voltou ele voltou pra voltou a escola abriu ele terminou aí ele já fez escola armada dizia ele que tirou de letra escola armada porque ele tinha feito plantonista e é plantonista é como se fosse um curso superior de escola armada sabe tudo ali aí ele conhecimento aplicado puro ali ele saber muito ali na escola armada ali no curso chamou atenção uma empresa entrou em contato com a empresa de curso foi indicado pela empresa de curso né pela escola ele foi chamado pra trabalhar na escola armada de uma empresa pra ser trabalhada como escolta aí ele avaliou ele não quis porque ele tinha acabado de casar né filho pequeno ele decidiu esperar mas logo depois ele foi chamado pra empresa pra trabalhar com um vigilante líder diz ele que quando pegaram o currículo dele lá e viram que ele tinha curso supervisor tem que ter diferencial chamou muita atenção e aí ele pegou ficou trabalhando nessa empresa e aí vai entrar onde eu falo que quem quem estuda pode escolher quem se prepara pode escolher ele saiu de férias e o supervisor dele também saiu de férias quando ele voltou não era o supervisor dele mais era um outro supervisor aí o supervisor chegou pra ele e falou assim ah você que era o vigilante líder ele falou é sou eu não sou eu não era não é você mais você vai voltar a ser vigilante normal e humilhou ele poderia simplesmente ter que explicar dele a gente vai mudar aqui eu já tenho uma equipe tudo mais mas a gente vai avaliar você também conversar direito com o cara né cara não descartou o cara legal humilhou ele e aí ele começou a se estimulhar ele lembrou disso que eu falei no curso quem estuda pode escolher ele falou vou aproveitar que eu estou trabalhando vou colocar currículo colocou currículo uma empresa grande chamou ele pra entrevista ele trabalhando foi lá melhor momento procurar emprego é empregado chegou lá mais uma vez pegaram aquele monte de curso falou assim cara e esses cursos aqui que você fez de liderança me explica isso aqui ele começou a explicar e eu sempre falo que quando o cara vai fazer entrevista geralmente quem entrevista ele é um supervisor ou alguém que já foi supervisor e é gerente que conhece a parte operacional e aí por você ter feito o curso você sabe muito sobre essa área de supervisão você acaba batendo papo muito tempo ali com o cara o seu concorrente entra e sai rápido sobre o que realmente interessa você não fica naquele benefício o horário o cara vai perguntar você fez com o supervisor e como é que é isso aqui como é explicar sobre a função aí ele falou foi contratado sabe pra que você supervisor numa empresa grande pra ganhar muito mais do que o supervisor que humilhou ele e se ele continuar ele vai crescer mais ele vai crescer mais porque nessa empresa ele entrou em contato comigo ontem ele falou caramba cara que eu abri inscrição pro curso de instrutor de segurança privada ele cara eu vou fazer esse curso seu porque hoje além de supervisor eu sou instrutor dentro da minha empresa ele que instrui que massa cara novos funcionários e tudo mais e eu vou fazer esse curso aí ele tá sempre estudando ele que faz o processo de integração com os colaboradores é ele tava trabalhando muito com de supervisor de implantação e agora ele dá treinamentos isso é legal e aí ele vai fazer o curso de instrutor pra dar treinamentos então assim cara é mais você do que o seu líder porque se ele tivesse escutado o líder dele ele tinha baixado a cabeça e sido rebaixado né tem líder que te joga pra baixo e tem líder que te dá feedback pra você crescer exatamente mas você tem que lembrar disso pra te ajudar a crescer você tem que ter ali como te ajudar a crescer por exemplo você tem que ter é o que eu sempre falo na verdade você tem razão porque assim até mesmo o que fala que te joga pra baixo dependendo do seu ponto de vista te faz crescer te faz buscar mais te faz mas eu sempre falo sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo esse cara tava insatisfeito ele foi correr atrás teve a oportunidade de fazer uma entrevista pra supervisor e ele estava preparado você tá entendendo entendi então você não deve ficar esperando pela empresa você tem que fazer por onde o que a empresa vai fazer por mim exatamente mas o feedback que você deu foi muito bom cara é e com certeza você deve ter pessoas lá também que começou de baixo e crescer na empresa cara com certeza tem uma história de uma menina aí que eu vou te falar ela vendia cartão cartão como assim? cartão cartão da empresa lá que é do ramo varejista né da bandeira lá ah sim e aí fui na loja lá fazer uma visita e tal dar uma rodada junto com o supervisor da área pra resolver umas questões e aí ela posso falar com o senhor? eu falei claro a gente tem que ouvir todo mundo sim principalmente da área de segurança e principalmente sendo gestor claro o que você tem pra me dizer? vai que seria uma denúncia vai que seria uma informação importante vai que seria algo relevante e aí porque você não passou pro Boixá? eu tentei ele não quis me ouvir é o cara passou aqui e eu hein cara de doido e aí poxa eu tô pretendendo fazer o curso vigilante aí e tal não sei o que já trabalhei na área de evento e e na verdade eu acho que ela falou que tinha um curso que estava vencido há muito tempo e que queria e tal trabalhar de vigilante tem fiscal e tem vigilante mas ela não era vigilante não ela estava trabalhando na área do comércio lá vendendo cartão achar curso e criar oportunidade é estava vencido e tal e que queria trabalhar comigo lá na minha equipe de fiscalização porque a situação financeira dela não permitia ela trabalhar de vigilante porque ela não podia reciclar entendi entendeu e aí eu fui e falei assim ok vou te dar a oportunidade de você fazer o teste fez o teste foi para a entrevista foi feita a entrevista pelo encarregado para ter parcialidade ali e tudo o encarregado falou a menina tem potencial quando a pessoa tem potencial e não tem o conhecimento você dá o conhecimento para ela o potencial você não dá para ninguém isso vem da pessoa você via que a menina estava saindo no olho querendo trabalhar querendo querendo informação querendo trabalhar querendo crescer querendo ir e aí demos a oportunidade foi trabalhar com a gente cara desenrolou na missão e pegou umas cascas grossas aí cara na filial só quer e u é mesmo assim quer e u bravo todo dia delegacia todo dia o pau quebrava e ela era fiscal fiscal feminina e mãe de família entendeu e sempre se qualificando um dia chegou para mim e falou tirei minhas férias e reciclei olha me comunicou ela não veio antes falar vou tirar minhas férias vou fazer minha reciclagem veio a vaguinha para mim ela já chegou pronta já chegou pronta hein me reciclei e aí teve uma demanda que a gente precisou substituir um dos postos por um poço feminino e a empresa terceirizada perguntou você não tem ninguém para indicar não eu falei eu tenho fulana eu indico da minha equipe aqui e a outra pessoa veio do quadro deles mesmo ela foi cara ela desenrolou deu continuidade né já estava indo bem conhecia a empresa de de caba-raba ali já tinha rodado bastante lojas e tal foi para a área de logística e desenrolou enfrentando lá todo tipo de gente na portaria principal então ali é complicado é entrada e saída de caminhão fluxo intenso e ela desenrola desenrolou e aí continuou e continuou por uns dois anos três anos assim e aí ela virou para mim e falou assim olha eu estou buscando uma oportunidade melhor conversei com a empresa que eu trabalho e vou pedir transferência para uma outra cidade pô cara que Deus te abençoe se vai ficar melhor para você e tal e ela foi cara e ela continua buscando o conhecimento né até comentou comigo que ia fazer uns cursos e tal e eu vou te falar essa pessoa eu admiro muito ela porque em meio as dificuldades que ela teve na vida dela ela conseguiu perseverar e conseguiu crescer e vai continuar crescendo humilde também né cara humildade em ouvir porque ela recebeu feedback back duros ela era meio esquentada tinha a hora você não pode agir dessa forma isso te atrapalha isso te impacta você já foi assim né nossa senhora dava 16 horas já surtava e assim a gente tem que ouvir as pessoas que trabalham com a gente e a gente quer crescer a gente tem que se preocupar como que a gente quer ser percebido né como que as pessoas estão me percebendo as vezes eu acho que eu estou abalando bangu abalou bangu só que eu estou cara é eu estou jogando contra o patrimônio e tem que consultar as pessoas qual que você acha que foi o grande segredo dela continuar se qualificando continuar se propondo a fazer ela continua estudando continua continua eu acho que isso é importante cara eu sempre falo ousar a árvore que para de crescer ela está morrendo o mercado de trabalho as vezes a gente reclama pô esse cara não devia ser gerente esse cara não devia ser líder tudo bem as vezes não deveria ser melhor porque ele não é competente as vezes não tem nem até o conhecimento técnico mas ele se propôs e o mercado de trabalho ele dá para quem se propõe tem gente que gosta muito de reclamar né cara tem gente que bota todas as objeções a objeção ela é normal toda vez que você vai tomar uma decisão vem objeções na sua cabeça e o medo ele te paralisa você não pode deixar o medo te paralisar hoje mesmo eu recebi uma objeção de um aluno não é nem aluno né cara ele estava no grupo lá onde a gente vai abrir inscrição para o instrutor de segurança privada e ele indagou falou vou fazer esse curso você me dá desconto com certeza e aí ele indagou o seguinte que poxa é muito bom mas é muito difícil com esse curso aí eu posso dar aula em escola de formação sim vou te explicar mais ou menos como é que funciona aí ele indagou o seguinte poxa é muito bom muito interessante mas é muito difícil de entrar quanto mais quem mora em cidade pequena igual eu tem poucas escolas falei meu amigo se você não fizer alguém vai lá e vai fazer melhor que seja você porque se você ficar botando objeções na sua cabeça você nunca vai chegar lá você acha que o empresário ele ficou botando objeções as barreiras existem existem mas você tem que quebrar elas não pode deixar o medo de paralisar você tem que quebrar as barreiras que existem e não criar outras exatamente poxa o curso de instrutor é assim ele te prepara a ser um instrutor a você preparar as suas aulas a você até curso de oratória lá dentro a gente dá como você dá uma aula dinâmica e tudo mais e a gente ensina você a se cadastrar junto com a polícia federal para você se credenciar entendeu a decisão se ele vai te credenciar naquela matéria ou não é subjetiva e o agente ali da polícia federal que vai olhar e vai falar não, dá para você dar aula você tem ideia o instrutor que dá esse curso junto comigo que é o Ulisses Costa ele ele dava aula para várias matérias aí ele fez o meu curso de plantorista não de operador de vídeo monitoramento aí ele pegou apresentou lá na polícia federal que ele fez esse curso conseguiu liberar mais uma aula para ele que é de segurança eletrônica que máximo quanto mais cursos você tiver nessa área mais conhecimento você apresentar que você tem mais matérias eles vão abrir para você então a gente prepara você te ensina a fazer o credenciamento dentro do GESP tudo certinho e além de tudo o grande segredo que é dar aula que às vezes a pessoa tem tudo dentro da cabeça dela tudo certinho mas não sabe passar né e aí você vai assistir aquela aula chata igual assistir uma vez o cara com 50 slides lá numa aula de segurança pessoal privada que isso e no final da aula ele falou assim não reclama lá com o coordenador do curso que a aula foi não por favor me ajuda eu sabia que a aula foi uma merda dá 5 estrelinhas aí dá 5 estrelinhas aí show de bola bocha a gente falou aí de chegamos aí chegando acabamos falando como é que é o serviço de supermercado e tudo mais porque eu gosto de mostrar que a segurança privada é um curso só mas tem várias particularidades o vigilante que trabalha dentro de uma agência bancária é diferente do vigilante que trabalha na porta de uma escola por exemplo se ele fica muito tempo ali ele vai trabalhar num banco por mais que ele teve treinamento é diferente a realidade também é de quem trabalha no hospital quem trabalha no supermercado eu queria trazer de vez em quando a visão diferente minha e sua de quem do convidado que estiver aqui de como que é uma área dessa aí como a gente tem experiência no supermercado vamos falar do supermercado hoje vamos qual a particularidade do serviço dentro do supermercado para um vigilante para um profissional de segurança cara controle emocional sim é isso é importante o controle emocional dele tem que estar aflorado ele tem que estar tem que ter controle do ambiente controle do ambiente que a gente fala é saber quem está entrando saber quem está saindo conhecer os procedimentos saber absorver também saber absorver gracinha porque a gente recebe todo tipo de gente gente preconceituosa gente alcoolizada gente drogada cara estava analisando outro dia supermercado é um ambiente que todo mundo se acha dono eu entrei eu sou dono disso aqui cara é aqui que eu busco o papel higiênico que eu compro meu pão que eu compro meu arroz é dispensa de casa é dispensa de casa e aí tem o vigilante lá que está querendo dar uma de polícia entendeu e aí as pessoas não sabem mas para a segurança do supermercado tem a ordem natural das coisas acontecerem o cliente tem procedimento sim ele é projetado para ele entrar por um lugar e sair por um lugar e se o vigilante tem conhecimento desse tipo de situação ele tem um controle melhor e aí ele não se precipita tem um bom monitoramento ajuda tem uma boa comunicação com sua equipe de trabalho né não se misturar com a equipe operacional do supermercado informação ser sigiloso falar baixo ser discreto quando a gente fala de muito público se você correr dentro do supermercado todo mundo vai começar e se alguém gritar fogo lascou e o segredo a cereja do bolo é agir preventivamente show de bola então palmas aí para o nosso amigo Boixá aí para essa apresentação pessoal nós vamos tirar um dia para a gente falar da particularidade do serviço do supermercado vamos sim é muita coisa né muita coisa seria como fosse um curso né vamos falar vamos bater pesado sobre cada tipo de serviço beleza pessoal muito obrigado pela sua participação de você estar aqui acompanhando com a gente aqui né Boixá não deixe de se inscrever satisfatório se inscreva no nosso canal clique no botão aqui aciona o sininho para você não perder nenhum podcast nenhum vídeo nosso do nosso canal nós vamos ficando por aqui a você deixamos um forte abraço fui até mais sabe qual profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada é o profissional que tem especialização em liderança porque todo vigilante ele é um líder muitas vezes é você vigilante que vai ter que dar orientações e ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado e para te ajudar hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais de 247 você vai pagar apenas 47 reais esse curso no seu currículo vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar porque toda empresa precisa de um líder com esse curso vai facilitar para a empresa te escolher você vai poder ser um vigilante líder um chefe de equipe um encarregado um inspetor várias possibilidades para você que faz esse curso então aproveita agora entre no link que eu vou deixar na descrição você vai levar o curso liderança e técnicas operacionais de 247 por apenas 47 mas esse valor eu não consigo deixar por muito tempo se você chegou atrasado clicou no link o valor aumentou eu não me responsabilizo mais é por tempo limitado são poucas vagas então clique no link aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora e aí e aí você